O Conselho do Ministro Quartane aprovou a alteração do projeto de decreto-lei do Instituto Nacional de Direito Labaric IP no Estatuto Cira. O projeto apresenta o vice-primeiro-ministro do Ministro de Solidariedade Social e Inclusão, Armanda Berta dos Santos. Em vez de ter arranjo, a gente vai responder a isso, a orientação da diretiva que não vem aqui, a executiva que não vai avançar a isso, a política que relaciona a promoção e proteção do direito do trabalho que não tem. O governo do Instituto Público se cede e a direito obrigação no patrimônio cirroto, a Comissão Nacional de Direito Labaric Nian, não é a missão, mas contribui para a promoção, a defesa, salvaguarda no acompanhamento direito labaric sireniano e a Timor-Leste. Octaviano Gomes, Ferdi Suárez, Ziamen.